Conselhar é melhor que judicializar e o Tribunal de Contas de Mato Grosso, sob gestão do conselheiro José Carlos Novelli, instalou oficialmente mesas técnicas para mediar conflitos. Em 2022, foram quatro e todas tiveram resultados positivos. Isso demonstra, na prática, a eficiência da proposta, evitar a judicialização e solucionar questões de forma mais rápida, com segurança técnica e jurídica. Os conflitos já solucionados, por intermédio da mesa técnica do TCE Mato Grosso, se foram pavimentação da BR-174, remuneração de capital de empresas de transporte público, direitos de comunidades indígenas e construção de ferrovia e reformas de prédios estaduais por meio de credenciamento. A primeira mesa técnica foi aprovada em julho de 2022, quando foram apresentadas soluções para manutenção e continuidade dos contratos firmados para a pavimentação da BR-174 e contou com representantes do TCE, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Procuradoria-Geral do Estado. É uma conjunção de assuntos técnicos e jurídicos que precisam ser analisados por parte de técnicos do governo, por parte de auditores do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do conselheiro relator e, no meu caso, como presidente da comissão, para chegar a um consenso do que é legal, do que é constitucional, qual é a melhor técnica e, enfim, a melhor solução para aquele problema. Isso ocorreu aqui hoje. Outro conflito solucionado foi entre a Prefeitura de Cuiabá e a Associação Mato Grossense dos Transportes Urbanos. Neste caso, foi proposto o reequilíbrio econômico e financeiro, no qual o município concordou com a remuneração de capital de 12% ao ano e as empresas se comprometeram a desistir de ação judicial. Tudo isso sem causar impacto na tarifa paga pelos usuários. Além do TCE e MPC, compuseram essa mesa técnica a Associação, Secretaria de Fazenda de Cuiabá, o consultor jurídico-geral Gregor Maia, a Procuradora-Geral de Cuiabá, Juliette Caldas e o Secretário-Adjunto de Mobilidade Urbana da Capital. Na terceira mesa técnica, o TCE de Mato Grosso garantiu direitos a comunidades indígenas e construção da ferrovia Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. O objetivo foi o cumprimento de exigências socioambientais, sem prejudicar a competitividade e a logística do Estado. Além do corpo técnico do TCE, estiveram reunidos o governador do Estado, representantes dos Ministérios Públicos de Conta e Federal, Defensoria Pública da União, Secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística e a de Meio Ambiente, Procuradoria-Geral do Estado, da Empresa Rumo e membros das comunidades indígenas. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso cumpriu um papel importante, não só o papel constitucional que ele tem de ser um controle externo das contas públicas do nosso Estado, mas ele com essa brilhante iniciativa de ter uma Câmara Técnica, ele está construindo soluções negociadas entre partes e, nesse caso aqui, trazendo uma solução inovadora, inédita, que atende ao interesse público do Estado de Mato Grosso porque vai evitar a sequência de uma demanda judicial por conta de um licenciamento, permitindo atender ao interesse do Estado, dos matogrossenses, do desenvolvimento dessa ferrovia e também atendendo aos povos indígenas que vão ter, através do estudo de componente indígena, algumas das suas reivindicações atendidas pelo empreendedor. Queria parabenizar muito esses órgãos devido a esse olhar diferenciado, né? Seria a equidade, falhou mais alto, né? De analisar o processo e abrir o espaço para o diálogo que é importante em todos os setores, o diálogo. Na quarta mesa técnica, realizada em dezembro, o TCE garantiu acordo para reformas de prédios públicos estaduais. Com representantes do governo do Estado, o Tribunal concluiu o estudo possibilitando que o Executivo Estadual realize contratação com empresas aptas a este tipo de serviço por meio de credenciamento. É uma inovação do Tribunal de Contas que vai gerar segurança para a população, que vai gerar melhores obras públicas, com melhor qualidade, menor custo e maior segurança. Vai trazer uma celeridade muito grande porque a empresa já está lá contratada, né? A um preço previamente definido, que é um preço de mercado, né? Um preço dentro de uma regra de formação de preço e facilita e adianta muito esse processo e com certeza faz chegar com muito mais celeridade os serviços, as reformas que os órgãos precisam e atende melhor a população. Os trabalhos da mesa técnica são realizados após passar pelo parecer da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência, que foi oficialmente instalada pela gestão do presidente, conselheiro José Carlos Novelli, em fevereiro de 2022. A CPNJU, sob presidência do conselheiro Walter Albano, promove a guarda, integridade e o aperfeiçoamento do acervo normativo e jurisprudencial do TCE. Também supervisiona as atividades da Secretaria de Normas e Jurisprudência e ainda assegura o funcionamento adequado das mesas técnicas. Depois de firmado o acordo, ele segue para a homologação do plenário. A CPNJU é composta pelos conselheiros Walter Albano e Gonçalo Domingos de Campos Neto, o Procurador-Geral de Contas Alisson Carvalho, o Secretário-Geral da Presidência do TCE, Marco Roquemba, o Secretário-Geral de Controle Externo, Manuel Conceição da Silva, o Consultor Jurídico-Geral Gregorio Maia e o Chefe de Gabinete de Conselheiro, Flávio Vieira. É um avanço extraordinário no processo de consolidação da democracia no setor público. do processo de tirar o Tribunal de Contas ou o órgão público da posição de atrás da mesa e ir ao encontro da sociedade para conhecer o problema na vida real e ajudar a construir solução. R$ 5. Orgão de Contas ALisson Carvalho R$ 5. Orgão de Contas Alisson Carvalho R$ 5. Orgão de Contas Alisson Carvalho